O carro Oi, tudo bom? Vem cá, não vai? Vocês estão esperando quem? Vem cá, mas o que? O pessoal está chegando? Você não vai? Ah não, não dá para ir de boa Mas esquenta no pedal No pedal esquenta ainda O pedal já era Aí vocês vão ficar então? Não, é de paz Então vou indo pro pessoal Então vou indo Então vou indo O que? Do barro? A mulher do mineiro não vai por causa do barro A mulher do mineiro não quer ir por causa do barro A mulher do mineiro não quer ir por causa do barro Está com medo Ele vai sozinho Está escorregando Então vou indo pro pessoal 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 E aí E aí E aí E aí E aí